Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui você encontrará material teórico e resolução de exercícios, tudo ligado de maneira direta ou indireta à grande área das engenharias. Para nós é um prazer ter você aqui acessando o nosso canal e prestigiando o nosso trabalho. Você que já acessa o nosso canal com frequência, com certeza está acostumado aos nossos agradecimentos iniciais em cada vídeo. Mas hoje eu gostaria de fazer um agradecimento um pouco mais forte, um pouco mais enfático para você. Quando você estiver assistindo a esse vídeo, teremos alcançado as 60 mil visualizações. Ao mesmo tempo, teremos alcançado os 500 inscritos aqui neste canal. 500 inscritos em um canal ligado à área da engenharia, certamente é um número extremamente expressivo. É um número que nos assusta um pouco, mas ao mesmo tempo é um número que nos incentiva. Nos incentiva a melhorarmos, melhorarmos os vídeos que nós fazemos aqui no canal, melhorarmos o seu aprendizado e, consequentemente, melhorarmos o aprendizado nesta área tão importante para o desenvolvimento do nosso país, que é a área da engenharia. O vídeo de hoje envolve diagrama de fases, juntamente com a regra da alavanca. Antes de nós iremos para a sala de aula, antes de nós começarmos com a resolução do exercício, eu gostaria que você desse uma olhadinha, muito cuidado, no enunciado e na ilustração. Dá uma olhadinha. Você já teve a oportunidade de ver o enunciado com calma e de ver a ilustração do nosso exercício. Então, agora vamos à resolução, tá? Então, antes de mais nada, antes de começar a resolver o que se pede, o que o enunciado pede, é importante você entender o gráfico, entender o diagrama de fases aqui. Então, por exemplo, o que esse diagrama está mostrando para nós? Nós temos açúcar e temos água. Então, por exemplo, aqui na linha de cima nós temos açúcar 0, 20, 40, 60, 80, 100. O que que quer dizer isso? Quer dizer que neste canto do diagrama nós temos 100% de açúcar. E nós também temos abaixo, na linha de baixo, a porcentagem de H2O, que começa com 100, vai para 80, 60, 40, 20 e 0. Ou seja, neste canto aqui do diagrama nós temos 100% de água. Notem outro fato importante. A sopa das porcentagens entre açúcar e água sempre terá que dar 100%, tá? Porque eles são os únicos elementos que estão no diagrama, açúcar e água. Então, sendo assim, nós temos o diagrama de fases açúcar mais água. Então, vamos lá, vamos aos principais pontos do diagrama. Primeiro, nós temos esse espaço aqui, tá? Um espaço que começa neste canto até esta linha aqui que está inclinada, neste espaço. Dentro deste espaço, tudo que nós temos é solução líquida, xarope. O que que nós queremos dizer com isso? Quando você mistura água e açúcar, você tem uma solução, que aqui no caso a gente chamou de xarope, tá? Então, imagina que você tem um copo de água e jogou algumas colheres de açúcar e misturou. Essa, esse líquido, essa solução, seria o xarope de açúcar. Lembrando, aqui nós só temos xarope de açúcar. Conforme você começa a acrescentar mais açúcar, mais e mais e mais no copo d'água, chega um certo ponto que o limite de solubilidade é ultrapassado. O que que isso quer dizer para nós? Imagina que você, numa situação prática, você colocou tanto açúcar dentro do copo d'água que tem uma certa hora que começa a depositar açúcar no fundo do copo. Esse açúcar no fundo do copo quer dizer o quê? Que você botou tanto açúcar na água que o limite de solubilidade foi ultrapassado. A partir daí você tem duas coisas. Quando você coloca açúcar de mais um copo d'água, você tem o xarope normal, aquela água com açúcar normal, e além disso você tem o açúcar, que ficou depositado no fundo do copo. Você tem duas coisas. O xarope, que é formado por água mais açúcar, e tem o açúcar, que ficou no fundo do copo. Então, a partir de uma determinada porcentagem de açúcar, você começa a ter o líquido, que é esse xarope, e mais o açúcar sólido, que está no fundo do copo. Notem ainda que esse limite, ele é torto. O que que isso quer dizer? Neste encho aqui nós temos a temperatura. O nome é que a temperatura é sólida. Então, por que que o eixo é torto? É torto pelo seguinte, se você fizer o teste na prática, se você colocar água gelada e começar a misturar açúcar, depois de uma certa quantidade de colheres de açúcar que você botar, vai ficar açúcar encostado no fundo. Caso você pegue a mesma quantidade de açúcar e o mesmo copo d'água, só que, caso você esquente a água, você coloca essa água em uma temperatura mais elevada, você vai notar que você vai conseguir colocar mais açúcar até que se deposite açúcar no fundo do copo. Ou seja, a temperatura influencia diretamente no limite de solubilidade. O limite de solubilidade seria o que a água consegue absorver de açúcar, sem que fique o açúcar depositado no fundo. Então, quanto maior a temperatura, está aqui o gráfico, maior o limite de solubilidade. Por exemplo, a 100 graus você consegue colocar quase 80% de açúcar aqui. A 100 graus, mais ou menos aqui, você consegue colocar a 100 graus 80% de açúcar, que ainda assim você não vai ter açúcar depositado no fundo do copo. Já, se a tua temperatura baixar para 50 graus, a temperatura da água, você já não consegue colocar 80%. O limite, você consegue colocar uns 70 e poucos por cento, antes que crie açúcar no fundo do copo. Então, mais ou menos, essa é a explicação do gráfico. Agora, vamos ao que se pede, ao que o enunciado deseja se pede. Primeiro de tudo, você tem que achar o ponto no diagrama. O ponto você vai achar segundo o enunciado. O que diz o enunciado? Eu tenho minhas fases presentes, proporção e composição para o diagrama água mais açúcar, que é esse diagrama, na temperatura de 15 graus Celsius. Então, 15 graus Celsius, se aqui é 50, vamos colocar que aqui mais ou menos seja 25 e mais ou menos aqui sejam 15. Mais ou menos aqui seriam os nossos 15 graus. Então, nessa temperatura de 15 graus aqui. Aqui está a nossa temperatura. E ele diz o seguinte, com a composição inicial, 25% de água e 75% de açúcar. Ou seja, açúcar vai aumentando aqui, 0, 20, 40, 60, 70 está entre os dois aqui, mais ou menos. Vamos dizer que esteja aqui. E ele diz que é 75% de açúcar. Então, vamos colocar que esteja aqui mais ou menos. 75% de açúcar e 25% de água. Ou seja, se você tem 75% de açúcar, lógico que você automaticamente terá 25% de água. Eles complementam. Juntos eles têm que somar 100%. Então, normalmente o enunciado vai ser dado uma proporção a qual você precisa achar apenas a proporção de um dos elementos. Por exemplo, ou você acha 75% de açúcar, que está aqui, e aí já vai estar no lugar do 25% de água. Ou você acha primeiro o 25% de água. Ou seja, a água começa em 0, 20, 25. Mais ou menos aqui. Então, esse é o ponto. Agora, o que você tem que fazer é unir. A gente quer essa proporção aqui, só que com a temperatura a 15 graus. Então, você vai chegar no ponto do diagrama. Seria mais ou menos esse ponto aqui. Esse aqui mais ou menos é o nosso ponto. Ok? Esse aqui é o nosso ponto que nós temos que calcular as coisas. Primeira coisa que o diagrama, que o Moisés nos pede, determina as fases presentes. Como é que você determina as fases presentes? É muito simples. Você vai no ponto, e dentro do ponto, imagina que isso aqui é um mato. Dentro do ponto, ele vai estar, como é que eu vou dizer, delimitado, uma área delimitada. Então, essa área delimitada, normalmente vai estar escrito o que tem. Por exemplo, esse ponto, ele está aqui dentro. O que tem aqui? Nós temos líquido e temos açúcar sólido. Então, quais seriam as fases presentes? Fases presentes. Seriam, então, açúcar. Açúcar e amina. E amina do líquido. O nosso líquido aqui é o qual é o xarope, né? É a solução líquida, xarope. Então, açúcar e xarope. Pronto. Primeira coisa que foi solicitada, você já resolveu. Fácil, né? Vamos para a segunda. Proporção. O que está sendo pedido exatamente quando se fala em proporção? A gente já viu que nós temos açúcar e xarope. A questão é, quanto por cento nós temos de açúcar e quanto por cento nós temos de xarope. Isso é a proporção. Então, vamos lá. Primeiro de tudo. Vamos saber quantos por cento nós temos de açúcar. Vamos botar aqui proporção. Proporção. Ok? Então, açúcar. Quanto por cento nós temos de açúcar? Aqui dentro. Porque nós temos o xarope e o açúcar que está no fundo do ponto. Quantos por cento? Como é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o ponto. Tá? Aqui. É o ponto. Aí você vai fazer o seguinte. Tá aqui o ponto. Você quer calcular a proporção de açúcar. Você vai pensar o seguinte. Indo para a esquerda, eu vou encontrar uma fronteira. A fronteira que eu encontrei é uma fronteira que me dá o xarope. Indo para o outro lado, eu vou encontrar uma outra fronteira. A outra fronteira é o açúcar. Embora eu não diga que nesse ponto nós temos 100% de açúcar. Ok? Quando você quer saber a porcentagem do açúcar, você pega a partir do ponto. Ok? O açúcar está para o lado direito. Esse lado aqui é 100% de açúcar. Se o açúcar está para o lado direito e você quer saber a proporção de açúcar, você vai pegar justamente o lado contrário. O açúcar está para cá, para a direita sua. Você pega então para a esquerda. Então você vem até aqui. Até onde você vai? Até bater na fronteira. Bater na fronteira. Ok? Aí o que você faz? Nessa fronteira, você desce. Ok? E vê o quê? Vê o tamanho. Esse tamanho, ó. Do ponto que você saiu até a fronteira. Tem que olhar esse tamanho. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos ver mais ou menos qual seria esse tamanho. Aqui nós vimos que era 75. Tá? Por que eu estou colocando 75? Para me guiar o tamanho. Eu sabia que era 75% de açúcar. Tá? Então, vou colocar aqui como 75. Só para eu saber o tamanho desse pedaço. Se aqui é 75. Aqui é 80. Aqui é 60. A gente convencionou que 70 era mais ou menos aqui. Então, nesse ponto, deve ser mais ou menos 68. Vou botar 68. Tá? Por que eu fiz isso? Para saber o tamanho. Então, qual é o tamanho? De 68 até 75. Então, você vai lá. 68, 69, 70. 71, 72, 73, 74, 75. São 7. Então, 7. Aí, você divide esse 7. Por o que você divide? Pelo tamanho inteiro. Qual o tamanho inteiro? Você está nesse ponto. Primeiro, você pegou o pedaço só para a esquerda. Aí, na hora de dividir, você divide pelo tamanho inteiro. Qual o tamanho inteiro? Tudo, pessoal. De uma fronteira até a outra. Então, daqui até aqui. Tudo isso aqui. Ou seja, do 68 até o 100. Esse pedaço inteiro. Então, do 68 até o 100. Se fosse 70, 70 até 100 daria 30. Do 68, dá 32. Então, 7 dividido por 32. Essa é a proporção que você vai ter do açúcar. Deixa eu só pegar a calculadora. Para nós calcularmos isso aqui. Então, olha só. 7 dividido por 32. Então, a proporção, 21,87%. Ou 0,21. Então, aqui, a porcentagem de açúcar é 7 por 32 vai dar 21,87% de açúcar. Ora, se nós temos 21,87% de açúcar, o restante para completar 100% será do xarope. Eu posso fazer 100 menos 21,87% e vou chegar ao valor. Só que eu vou calcular aqui usando a regra da alavanca para ficar mais fixo ainda para você. Então, olha só. Agora nós queremos calcular o xarope. Então, você está nesse ponto aqui. Você está exatamente nesse ponto. Para que lado fica o xarope? O xarope fica para a esquerda. Então, na hora de calcular a proporção, se o xarope fica para a esquerda, eu vou para o outro lado. O lado oposto do xarope. Ou seja, eu vou para cá. Então, o que eu faço? Eu vou pegar agora esse tamanho aqui. Esse tamanho. Quanto é esse tamanho? Do 75 até o 100 são 25. Então, 25 dividido. Ah, e agora você divide novamente pelo tamanho total. Tamanho total de uma fronteira até a outra. Ou seja, do 68 até o 100. Nós já vimos, dava 32. Era isso, né? 32. Então, você faz 25 dividido por 32. 78,12%. Ok? Então, somando os dois, vai dar praticamente 100%. Talvez não dê exato por causa de algum arredondamento que eu arredondei aqui. Ah, eu não ia ser 78,12. Mais 21,8. É, deu 100%, praticamente. Então, aqui estão as proporções. As proporções nós já acabamos. E agora falta o último detalhe que foi pedido. O último detalhe que foi pedido seria a composição. O que seria a composição? Olha só. Nós já sabemos que este ponto exato, o que é esse ponto? É uma situação onde você tem 75% de açúcar e 25% de água, a uma temperatura de 15 graus. Então, nós calculamos que... Nós analisamos que nós vamos ter açúcar e vamos ter o xarope. O xarope e o açúcar depositado no fundo. O açúcar, nós teremos 21,87% de açúcar no fundo. E o outro volume ocupado vai ser de xarope, com 78,12%. O que é a composição? A composição agora é saber do que é feito cada uma das duas coisas. Do que é feito o açúcar e do que é feito o xarope. Então, vamos começar pelo mais óbvio. Vamos começar pelo açúcar. Do que é feito o açúcar. Então, você vai no mesmo ponto que você está. E aí, desta vez, você não inverte o lado. Desta vez, você vai para o lado certo. Por exemplo, para quem está nesse ponto? Para que lado está o açúcar? Está para a direita. Então, você vai para a direita. Até bater na fronteira. Bateu na fronteira. Quando você bateu na fronteira, você desce aqui para saber o que tem. Ou seja, nessa fronteira, nós temos o quê? 0% de água e 100% de açúcar. Então, o açúcar é feito 100% de açúcar. O açúcar é feito 100% de açúcar. É um pouco óbvio, né? Só que agora não vai ser tão óbvio. Olha só. Porque além do açúcar, nós temos também o xarope. O xarope, nós sabemos que ele é feito de água mais açúcar. Mas, quanto exatamente de água? Quanto exatamente de açúcar? Se você botar uma colherinha de açúcar em um copo d'água, é xarope. Se você botar três colheres de açúcar em um copo d'água, é xarope também. Existem várias proporções para fazer o xarope. Nós queremos saber exatamente nessa situação qual é a proporção. Aí, você quer saber o xarope. Você está aqui, o xarope está à esquerda. Aí, você vai para o lado do xarope, para a esquerda. Bateu aqui na fronteira. Aí, você desce para saber a situação. A situação é o seguinte. Tem um 68% aqui. 68% do quê? Do açúcar. 0, 20, 40, 60, 68, 75. Então, o xarope, nesse ponto, é feito com 68% de açúcar. E o restante, de água, né? 68% de açúcar, o resto será de água. Então, 68% de açúcar e 32% de água. Pronto. Está aqui resolvido tudo. Tudo que se pediu, tá? Então, esse foi o primeiro exercício do Diagrama de Fases, usando a regra da lavanda. Espero ter contribuído de alguma forma. E até o próximo vídeo. Pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu acesso aqui no nosso canal. Caso você não tenha encontrado algum vídeo que seja muito importante para você, e que esteja ligado de maneira direta ou indireta à Grande Aérea das Engenharias, faz o seguinte, tenta entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. Anota aí. Finalmente, chegamos ao final de mais um vídeo. Gostaríamos de agradecer pelo seu acesso mais uma vez. Gostaríamos de desejar bons estudos, boa sorte com o conteúdo, e gostaríamos de ver você aqui mais vezes, acessando todos os vídeos que fazemos para você. Até a próxima. Acabou? Ficou bom? Brother, se no meu tempo de graduação existisse um canal assim...